O glória a Deus Levantem as suas mãos e digam a glória a Deus, meus irmãos Quanto já podem sentir a presença do Senhor, digam a glória a Jesus Aleluia, aleluia Vamos falar mais um pouco Aquele que pede e recebe Aquele que busca e encontra Aquele que bate a porta e se cala Meus irmãos, nós estamos hoje Já havia culto aqui, neste lugar Sobre a derrotação Ministério de Igreja Missionária do Brasil E a partir então, neste mês de janeiro Não se chamará mais Igreja Missionária do Brasil Mas vai ser inaugurada então a Igreja Missionária em Cristo Queremos dizer que nós não saímos rebelados em nenhuma derrotação Saímos embaixo da bênção, juntamente com a diretoria Que foi abençoada E entre os companheiros do Estado do Rio de Janeiro Eles mesmos tomaram uma decisão dessa deducação E nós estamos caminhando Sabemos que a partir de agora está iniciando Esse novo ministério Quem creia que vai ser o ministério de milagres e diga a glória a Deus Vai ser o ministério, irmãos, que vai ser marcado aqui em Curitiba, Paraná E que no Brasil levante as suas mãos e diga a glória a Jesus Eu quero aqui em nome de Jesus Pedir que você levante as suas mãos agora E depois, depois nós vamos fazer aquele grande clamor Vamos colocar, esticar o burger aqui E vamos instaurar em favor da Igreja Missionária em Cristo Dá para que Deus venha abençoar Romper as barreiras, os obstáculos De uma maneira poderosa Em nome de Jesus É só uma panoção aí agora Eu disse aos irmãos que Durante, parece uma aprovação E durante esse período Por exemplo, que nós estamos agora No início de inauguração hoje Nós estamos com a garganta bastante irritada Devido a forçar demais todos os dias E eu quero dizer aos irmãos Vamos instaurar em todas as inaugurações Nesse mês nós temos 17 inaugurações Igreja Missionária em Cristo O mês que vem nós temos 13 inaugurações Em março nós vamos estar inaugurando as igrejas para fora Em Minas Gerais, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Enfim, que vai ser anunciada aos irmãos E durante todas essas inaugurações Meus irmãos Vai estar o homem de Deus Que está na palavra de Deus Aqui no ministério mesmo E eu sei que Deus vai estar falando poderosamente Ao seu coração Me acredita, diga, glória, Deus Levante as suas mãos assim Só quem vai me olhar no céu Começa na glória, 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 glória Isso Isso Eu sinto a presença de Deus aqui Eu sinto a presença de Deus aqui Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Arroba, chute-me